Pessoal, filé de porquinho É um peixe top No ponto que não tem espinho Pode congelar sim Desde que você tem uma ferramenta aqui Uma facona velha de 12 polegadas Você pode congelar aí no bolo Assim, bota aqui Passe ele no molador desse nosso Barato, dura mais de 5 anos Tira aqui Mata uma água Doce passada, não precisa mais Você pode pegar o bolo e cortar assim Fininho, olha Vai cortando tudo Pode ter 20, 30 Montuado, aí você vai cortando tudo Fininho, isso chama Render o serviço Agora vamos supor que nós vamos Pegar de um em um filé É isso aqui, o filé do porquinho, vou mostrar pra vocês Tirar aqui um, olha Isso é um filé inteiro do porquinho, desse tamanho Você calcula se nós For cortar de um em um Que hora que nós tem que começar Para fazer um serviço desse Então aqui você corta Um quilo desse tem a média de 44 48 filézinho desse, tá? Você congela todo mundo Não precisa de plástico no meio, olha Corta a filinha aqui, olha Quando você acabar, você já cortou um quilo de uma vez só Tem que estar meio firme, não congelado Mas meio firminha assim, olha Uma coisa que te adianta Uma coisa que te adianta Outra coisa é você fazer isso Cortou a sua cebola Toca uma água gelada nela Pra tirar aquela acidez brava que a cebola tem E deixa o cara aqui Tomate e as coisas já estão picadas Então vamos com o cortamento aqui Pra me mostrar E esse chashini Pronto Cebola O tradicional É assim Só o filé do porquinho E o gengibre E o limão que já foi curtido E o shoyu É desse modelo aqui E nós sabe fazer A pessoa não precisa ir lá no comentário e falar Ah, tá errado O pantaneiro é o contrário Nós sempre nós sabe da hora esse negócio Nós sabe fazer todo tipo Mas nós gosto de pôr tomate, nós põe Minuto seis, se não quiser pôr Sempre dois garfos pra mexer E ainda tem gente que coloca cenoura ralada No Pantanal eles usam muito cenoura ralada Bem fininha, né amor? Bem fininha, meu Bem fininha, meu Pega o ralinho O ralinho O ralinho assim naquela parte bem fininha E faz tipo um cabelo de anjo Show aí Coloca De acordo com a pressão de vocês aí Se achar que precisar Vocês toca mais Obrigado 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 E agora você pode tocar Alimenta a vez que você quiser Essa peça aqui.